A TV Guará quer ser uma referência de audiência em informação 24 horas. O lançamento da TV Guará foi precedido por todo um trabalho de planejamento estratégico em toda a diretoria da TV e os seus colaboradores. Esse planejamento foi importante para definir exatamente os rumos da nova TV Guará. Ela valoriza a satisfação dos seus clientes, a participação na vida da comunidade, valoriza a tecnologia, o conteúdo, a informação, a presença, a agilidade. É preciso que a TV esteja presente em todos os momentos. O diferencial da TV Guará vai ser a prioridade para o jornalismo. Como o próprio nome diz, TV Guará é diferente por natureza, os nossos telejornais serão diferentes. Nós teremos comentaristas fixos para comentar os fatos importantes do dia e notícias de interesse da comunidade. A gente quis buscar ícones do Maranhão que fossem únicos e que gerassem uma identidade com o nosso Estado. E dentro desses vários ícones, a gente chegou a um pássaro que é super inusitado, diferente para a nossa fauna. É o único pássaro vermelho que a gente tem na nossa região. Então, o pássaro é exuberante, uma beleza diferente, que destaca, vamos dizer assim, na paisagem onde ele se encontra. Eu acho que tudo isso falava muito como que a TV se propõe a ser, uma TV diferente. A TV Guará é exuberante, uma TV que é 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 uma TV que é